Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, canal de Arambike, beleza povo? Rapaziadinha, só tenho o mesmo que agradecer a todos vocês aí por estar se inscrevendo aqui no nosso canal, canal de Arambike, tá? Apesar de não estar colocando o vídeo, o pessoal ainda está continuando a fazer as inscrições, rapaziada, cada vez que vocês se inscrevem no nosso canal, não se esqueçam de estar me ajudando E eu vou estar analisando para estar montando mais conteúdo para colocar aqui no canal, tem muito conteúdo, mas uma outra vez eu vou conversar com vocês a respeito disso daqui Mas assim rapaziada, devido a minha situação de trabalho, não viajando muito, né? Bahia, Minas, Bahia, São Paulo, então não consegui fazer o último vídeo da minha Calói Peri Que hoje eu vou mandar para vocês, tá bom? Segura aí, vamos que vamos que é 1, 2, 3 e... Rapaziadinha, tá aí, ó, minha Calói Peri Deixei ficar mais ou menos quase igual, ela era, né? Na década de 80 ou de 70, né? Então a gente fez algumas mudanças, alterações aí que vocês estão vendo, né? K7 que ela não tinha, tá? K7, ó Único, coroa única na frente, naquela época já existia, só que era só 3 marchas na parte de trás Aqui, ó, adesivinho, Calói Peri, eu só achei preto Os freios, coloquei freios de speed, tá rapaziadinha? Freios de speed Na frente e na traseira Guidãozinho Bacaninha Adaptador, a headset Trocadorzinho Alívio Aí, ó, alívio, aí, ó Pega isso aí, rapaziada Trocadorzinho, alívio Rapaziada Roda 700 Com pneu 38 Só que a roda é de speed, hein? Vai vendo, rapaziada A roda é de speed, eu consigo colocar nessa bicicleta, tá? Tudo com blocagem, tá bom? Aí, vamos ver agora Eu quero mostrar mais pra vocês Ah, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Como que eu não achei as peças A gente fez o quê, ó Eu fiz furo no quadro, ó Então O conduíte saiu aqui Ó, ele entrou aqui por debaixo Ele entrou ali, ó Também aqui Olha só, rapaziadinha Então aí, mesma cor de ele foi entrar do lado de cá Ó, tá vendo? Tá faltando uma tintazinha Que acabou a minha tinta Não deu pra fazer mais Você vê que ficou um quadro, ó Um quadro bem mais Mais clean Ó, bem mais clean, né? Não tem aquele monte de coisa passando Um monte de abraçadeiras São coisas que eu vou fazer assim Lá na minha Calói 10, tá bom? Vou fazer esses trampinhos aqui, ó Vou mostrar uma coisa pra vocês Que tá com esse pedal Porque outro pedal eu já tô com outro pedal preto, tá? Rapaziada Esse aqui, se eu coloquei isso pra me dar uma volta Pra mim ver o que que é Então eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver Pra vocês terem uma ideia 700 por 38, tá? Deixa eu botar aqui Então o que que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Vou voltar o pedal Ó Tá vendo aqui, ó Ó Pra vocês terem uma ideia, ó A distância que ficou, ó Então, ó Então ficou tipo Aqui Eu vou colocar o pé pra vocês terem uma noção Ó Meu pé Ó Tá pegando Ó Então Tá vendo Então Esse 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 problema aqui Esse probleminha que tem aqui, ó Tá, ó Você vê que tá bem aqui, ó Ó Não chega a dois dedos Esse é chamado Aquilo Overleap, né Overleap, overlap, não sei É uma coisa assim É quando o pneu Pega ali Então tem que tomar cuidado De pedalar Se o pé tiver mais pra frente Se não fosse que eu for virar Você acaba pegando E caindo Então tem que tomar um cuidado Aí Então Essa daí É minha Caloi Peri 2024 Aí O que vocês acham Ficou bom ou ficou Eu tentei deixar mais ou menos Rapaziadinha Se você for pegar Eu vou colocar uma foto aqui em cima De uma Caloi Peri Pra vocês verem que vai ficar mais ou menos Quase idêntica, né Só a cor que não Então ficou mais ou menos Quase isso daí Então é isso aí, rapaziadinha Então a gente concluiu aqui A minha Caloi Peri Ela deve ser 78 ou 79 Tá, mas a gente já colocou aqui 2024 E é vida que segue Tava uma falhadinha É isso aí Ficou show de bola Andei uma voltinha com ela Muito pouco Ainda não andei bacana Como todo mundo espera Ainda não andei Ainda vou andar Tá Já falta fazer algumas reguladinhas Apertar alguns parafusos ainda Mudar É Selim, sabe Arrumar a altura do selim Regular Quando eu regulei Fazadinha A bicicleta ficou muito bacana É Andar com ela Como se a gente estivesse andando Com uma Aro 29 Ficou menos essa Essa perfeição assim Mais ou menos o jeito de andar De uma Aro 29 Essa bicicleta ficou Porque eu acho que essa bicicleta Lá no passado ela tinha Aro 26 Não sei te explicar Mas eu acho que era Se eu vou pesquisar Se ela é Aro 26 ou Aro 27 Mas eu acho que era Aro 26 Aí quando colocou Esses pneus 700 Roda 700 Com pneu 38 Ficou robusto Quando você tá pedalando Parece que tá de Aro 29 É engraçado Mas ficou bacana Rapaziada Só agradecer mesmo A todos vocês Como eu falei pra vocês Eu tô com probleminha De editor De novo né Eu meus editor Então por isso que eu quase Não tô gravando Mas pelo celular Dá pra fazer alguma coisa Então eu sei que eu tá colocando Alguma coisa aí Tem um inscrição que me mandou Um conteúdo Uma ideia pra fazer um conteúdo Aí logo logo Vou mostrar pra vocês Eu fui achar A ferramenta certa Pra fazer mais um conteúdo Pra vocês Então vou fazer Pra vocês Que me seguem Tá sendo aqui comigo Também tô lá no Instagram Tá bom? Pode chamar no Instagram Lá no direct Lá Então vai conversar Com aquelas ideias Eu me deixei Que até aquelas ideias Aí Tá sendo Pô Aquele abraço Lá Vamos lá De chamar Fui Tchau Tchau